São Benedito São flores e flores se tornarão São flores, são flores e flores se tornarão Assim os bens que Deus nos dá Se repartirmos, flores serão Que a vida amarga, desde sofrida Os desvalidos enfrentarão São flores, são flores e flores se tornarão São flores, são flores e flores se tornarão São flores, são flores e flores se tornarão São flores e flores se tornarão São Benedito São Benedito Nossa Senhora é dono da coroa São Benedito e guia Nossa Senhora é dono da coroa São Benedito e guia Nossa Senhora é dono da coroa São Benedito e guia São Benedito e guia Nossa Senhora é dono da coroa Nossa Senhora é dono da coroa São Benedito e guia Nossa Senhora é dono da coroa São Benedito e guia Nossa Senhora é dono da coroa Eu sou um negro cantador O negro canta bem de rock A coroa de Nossa Senhora E o rei já foi coroa A coroa de Nossa Senhora E o rei já foi coroa A coroa de Nossa Senhora Música Campo sagrado, aonde meu povo trabalhou Campo sagrado, aonde meu povo trabalhou Muitos deles foram embora, a saudade aqui ficou Muitos deles foram embora, a saudade aqui ficou Campo sagrado, aonde meu povo trabalhou Campo sagrado, aonde meu povo trabalhou Muitos deles foram embora, a saudade aqui ficou Ele foi embora, a saudade aqui ficou Sabe, dançar e medo na dor 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 Quem que acaba com essa história Do negro ser inferior O negro é gente como o outro Quer dançar samba e ser doutor Dançar e medo na dor Dançar e medo na dor Dançar e medo na dor O negro mora em palafita Não é culpa dele não, senhor A culpa é da abolição Que veio e meu irmão que inventou Dançar e medo na dor 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 Dançar e medo na dor